Salve, salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai reagir àquele vídeo topado dos enquadros de moto, é isso mesmo, mano! Vamos ver essa bagaceira aqui, vamos ver o que é que rola, beleza? Tamo junto, deixa o likezão pra gente, inscreva-se no canal e ativa o sininho, hein? É nóis! Bora para os enquadros de motos! Salve pessoal, beleza? Acredite você ou não, ainda tem gente que pergunta como é que faz pra mandar um vídeo aqui pra X-Race. É só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Um indivíduo em uma moto furtada, olha, roubada, moto roubada, tenta se evadir dos policiais. Parque Vitória Regi... Regi em Sorocaba, São Paulo. É nóis! Vai que bora! Sinão do 3! Será que ele se escapa, mano? Se escapar... X-R-E daquele jeito! Eu acho que é uma turma. X-R-E também, ó! Paracelo, ta foda! Paracelo! Sinão do 3! Sinão do 3, a prata! Eita! Bora polícia, acelera a polícia Parece que o policial tá sozinho, mano Cadê o espaceiro dele? Chega o final da equipe, o órgão já tá levantando e vai encontrar na pola Olha, o helicóptero tá na área Cadê o mano? É esse daí? Tá chegando no Itabubu, tá chegando no Itabubu Vai tá no Herbite, tá no Herbite Herbite de volta, Herbite de volta Herbite de volta Durante todo o percurso ele passa a sua localização via rádio Enquanto pilota com apenas uma mão É nóis O policial desenrolado Policial desenrolado Vixe Maria, doido Tá no Herbite de volta Tá no Herbite de volta Tá no Herbite de volta Só uma bola com ela Dá uma perdida vendo a polícia, mano Será que vai dar perdida aí? O mano já sumiu já Não tô ouvindo pra ninguém, não Tá lá na frente No campo, no campo, no campo Será que pega, mano? O maluco já tá lá Entrou no campo Mano, deve ser uma adrenalina da hora, deve não, mano Na moral Chico Xavier, Chico Xavier Cadê o maluco? Ó, 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 ó Já tá atrás dele Rapaz, o maluco bate e vai cinco estrelas mesmo, hein? Já tem uma moto e um carro atrás Enquanto isso, lá em cima Guarda, olha Ah, mano Tem como escapar não, mano São Paulo é pesado, filho Ah, tem como escapar não, mano Polícia já tá Ô Já ativou aqui Ah, quanta estrela já, mano Olha Já tem um carro, uma moto e um helicóptero Eita Eita Tá correndo a pé agora No final Acho que você ia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eita no chão 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 E não dá pra você Mão pra trás Mão pra trás Não deu pra você, não É triste É isso aí Parabéns pra polícia aí, ó Graças Graças ao Enver... Que? Envolvimento de Várias equipes Na ocorrência O indivíduo foi preso A moto recuperada E devolvida ao proprietário É isso aí Parabéns pra polícia aí Mano, o maluco Ativou aí sim Que estirou de GTA Viu mano Póxima Vamo pra próxima XR é vermelhona Que é isso Droguinha, droguinha Os agentes Fazem busca em um motel Eita Abandonado Ela tá abandonada Mas deixa ser um motel, né Que é um conhecido Ponto de consumo de drogas No bairro JD Europa Em Sarandi Guarda Municipal Pegaram 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 os carinhas ali Parece já Os caras Tá tudo ali Entocadinho Olha, olha Levanta Bora filho Levanta Olha, apareceu Tá fazendo aí Como esse... Como ele viu esse caras Como é essa aí Eu vi a cabecinha dele mano Aqui ó Dá pra ver mano Ó Quando ele Quando ele bota a lanterna Dá pra ver Só um negocinho preto ali mano Ó Olha lá, olha lá A cabecinha aqui ó Vai filho Levanta daí Levanta O que tá fazendo aí? O policial tem visão de águia fi Quem mais tá aí maluco? O que que cê tá fazendo aí? Vem pra cá Tá fumando Mano, pior que não dá nada né mano Pra galera que fuma aí pá Vai tirar a turma daí Vai fazer aquele baculejo E doze ó O motel aí é bem frequentado hein Se tem alguém mais aí Eu acho que já vazou O que que cê falou que cê tava fazendo ali? Tô atando a tulipa senhor Não entendi Tô atando a tulipa Tulipa? Que que é isso fi? É o O que que é isso fi? Fala alto que eu sou surdo Eu sou nem que tá rapando a tulipa Ah O que? Eu também devo estar surdo Ou ele tá falando outro idioma Que que é? Eu tô rapando Tava rapando Arrapando o que? Que tulipa mano É o que é isso fi? Pra que que serve essa porra? Fumar pedra É um bagulho pra fumar pedra Os outros agentes localizam mais um indivíduo Que estava escondido Até se procurar direitinho A chamar Vai fica aqui ó Tava com medo O que que ele fez isso? Tava com medo? Surpresa motherfucker Eita carreira do Cleo Esse aí se lascou o que correu Deixa 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 Pegou não? Eita briga Não vai dar pra você não filho Não vai dar não Para Para O policial tá disposto aí hein Ajoelha Por favor Ajoelha Por favor Por favor Ajoelha Põe os dois joelhos no chão Põe os dois joelhos no chão Por favor Tô com medo senhor Tô com medo senhor Tô com medo senhor Tô com medo Eu peguei pra tomar Mano Rapaz E por que que você correu? Porque o cara... O cara está cansado, não. Desbucha. Você vende droga ali dentro? Não, eu uso droga. Entendi, então vamos voltar lá e aí você vai explicar. Vamos recuperar o fogo e voltar para o motel abandonado. Qual que é o BO lá, fi? Foto de droga. Você está pedindo por tráfico, então? É, eu acho que tem uma da decisão. Você acha que tem? Ah, mano. Lá ele assume que correu, pois tem um mandado de prisão em aberto pelo ART ID3 Tráfico. Ah, mano. Está explicado, amigão, porque você correu, então? Tudo de boa. Não, eu quero correr aquilo tudinho. Para nada, alguma coisa tinha. Alguma coisa tinha. Eu tenho certeza, é absolutamente que tem um mandado. Fala o nome. Entendeu? Não entra, filho. Cala a boca. Fala o nome. Fala o nome. Fala o nome. Fala o nome que eu... Fala o nome que eu fui... Pra vir lá na... Só... Você não correu porque estava com medo. Você correu porque tem um mandado, então? É. Tem 9 B.O. Que lésbico, hein? Não está pedindo. 9 B.O.? É. Não está mesmo pedindo? 9 B.O. Tem 9 B.O. Não está pedindo. Segunda protetiva, prática, lesão, ameaça... Acho que ele está vacinando e por causa do Covid. Ah, me falso, o indivíduo não tinha pendências com a justiça e foi liberado. Oxê. Não entendi agora, não. Ih, não tinha contado 9 B.O. Não foi aqui atrás? Ó. Tem 9 B.O., mas não está pedindo, não. Não entendi. O cara tem 9 B.O. E está solto. 9 B.O., mas não está pedindo. Filho. Não tem pedido de prisão pra ele. 9 B.O. Tem 9 B.O.? Tá? Muito, senhor. Manda pedido de prisão. Muito protetiva, tráfico, lesão, ameaça. É esse tráfico aí que tá ali aqui. Eu acho que ele estava vacinando e por causa do Covid, do Covid o pessoal parou de assinar. Não entendi cara Passamos o invisível O motoca O motoca Acaba de passar Sem ser parado Por um ablitz da PRF Enquanto ia parar Para um evento Em Mariana MG A moto está com escape esportivo E equipada com Uma sirene Aí tu pede né parceiro Vamos ver Vamos ver Eu estarei um acessório De frente a serrata aqui Vou mostrar para vocês Em outros vídeos Bota aí Bota aí Vai a PRF na frente Eita o acessório Eita e agora Toca aí amigão Só falta só o barulho a pintar aí agora Mandaram eu parar É essa hora que o cara fica Eita mano Ele tocou o barulho Bom dia Tudo jóia Na verdade eu comprei ele esses dias Aí tá Tranquilo perdão Aí eu fui coloquei o cano de descarga aqui Comprei ele pelo mercado livre Mano o policial Mano o policial não tá vendo O negócio ele colocou Mano a sirenezinha Aí eu instalei ele Só que eu tipo assim Tá fazendo muito barulho Eu não consegui instalar E eu tipo O botão sem silenciador Tem nada Não eu peço até desculpa Eu vou trocar ele Não é O ronco Tão bonito Três cilindros E você mete uma Descarga dessa Eita O policial conhece Também a dele lá Também a do policial Tipo É igualzinha Três cilindros Você mete uma desgraça Na verdade Eu gosto de barulho Eu não consegui a ponteira Era mil e oitocentos reais Aí essa era A mais baratinha Que eu consegui Mas eu vou trocar E colocar uma A original dela mesmo Entendeu Agora Dois mil e dezessete Já tá no seu nome direitinho Sim Tá muito bem Comferrada Agora Demora Porque eu comprei a ponteira Ela vem com um negócio aqui O abafador Aqui eu já comprei Ela já veio com isso aqui já É porque eu sou baixinho também Aí pra não ficar corcundo aqui Aí o rapaz até falou Que ele é mais baixo Que eu também Aí que era pra poder instalar Que ia ficar melhor Se o policial vier para cá Não O policial quer comprar Eita Eu não disse Oi Na verdade eu coloco Tipo assim O negócio do telefone também Pra instalar Ele viu o controle da sirene Que está escondido Ela tá com Dezoito mil Quanto? Dezoito mil Oi? Aquela ali é o que? A sirene é Caraca Mano É Tinha um colégio Instalada a sirene Nela Mas eu não sei Por que ela não funcionou Liga pra que tem Poxa Eu dizia que não tinha Maluco Cadê o negócio? Aqui ó Ah Afi Véi Ixi Porra Véi Deixa eu ver Tô funcionando Graças a Deus Não tá funcionando Mas vai dar um B.O. isso aí mano Esquentado o fio Tá perto do motor aqui Ele não conseguiu ligar a sirene Os policiais comentam Sobre o escapamento A sirene Eu acho que por não ter pegado Ficou de boa né Por enquanto Não assistiu o resto Mas o escapamento Não vai escapar não Maluco da bichinha Três cilindros Olha que ele é subido Ela subiu aqui ó Liga Liga mal Policia curti Policia curti Não tem como mano Não apaixonar por um rompo desse Tá doido mano Policia eu curto Mas tem que fazer o papel dele O trabalho dele Mas que é top é Minutos depois Deu ruim Deu ruim Deu ruim Eu passei as motocas agora mano Já era Eita Eu não disse Elogia Vai pra lá Vai pra cá Mas ó A motocicleta foi recolhida Ao pátio Por conta Da sirene Eita E do escapamento Não houve tempo O que? Não houve tempo A Abil Para realizar A troca do escape No local Antes que o Guincho chegasse Caraca mano É foda velho E o cara gravando O policial lá atrás Só vendo Ele gravar Ele gravar É triste pai O que? Três dias depois A motocicleta foi até O pátio Para retirar A moto Ele precisou Trocar o escapamento No local Ele também Arcou com os 640 reais Referente As multas Escape E sirene Taxa de Pato E guincho Mano Três dias 640 reais Pra atorar Mano Pra atorar A Tiger XT Aí do mano Foi acolhida Mas assim mesmo Parceiro Ainda bem que ele conseguiu Recuperar lá É foda Eita Eita Agora da município Falta do outro lado Agora da município Falta do outro lado Já acredita? Cê é doidão O que? O guri informou Que eles não tinham A intenção De provocar Os agentes Tanto que Assim que ele Os viram Pararam De cortar Giro Eles não tinham Visto Antes Como não Aí parou Nossa Ela tá vindo Com tudo Viado Você acredita? Nossa Olha o enquadrão Vindo Após Cara Parece que é A tua Pulte Né mano Esse cara Curte Olha Essas paradas Ele tá vindo Vindo Viado Nossa Acelera Juro por Deus Nossa Olha o enquadrão Pro canal Após Chegando Lindo Vale Vale Me gosta Vale Nossa O viado Vai ser no sinal mesmo É Desclamou na cabeça Desclamou na cabeça E seus guardas Municipais Mano Não é polícia O amigo do gudim Diz que não Consegue colocar a mão Consegue colocar a mão na cabeça Pois está com o braço Machucado Eita Se ferrou todinho Meu Deus do céu Quero ver É isso aí É isso aí O cara está com duas calças? O cara está com duas calças? O cara está com sua boca Sou maluco 300 calças Eita Deu um soco no peito do cara Você está entendendo? Você está entendendo? Está Continua com a mão Continua com a mão Neste momento Os agentes Perguntam O motivo Do corte de giro E o gudim Acho que gudim É o nome do cara Lança um papinho De adrenalina Está bem ruim De eu escutar Eita Puxa Pô mano Era para ele ter viado Capacete Adrenalina Mano Olha o papo Com o cara da mano Eu acho que o cara Estava tão nervoso Na hora Que ele disse Olha o senhor Puxa adrenalina mesmo Tá ligado? O cara cortando de giro Puxa adrenalina Mano Eles dizem que não Viram a viatura Que pior Esse B.O. Esse B.O. É dos grandes Mano Mano Eu fui para o provocado Eu nem vi você Estou falando com você Desculpa Eu não tinha ouvido você A hora que eu falar com você Você responde Beleza? Eu estou falando com ele Vou pinchar sua moto Por causa de sua luz Vai com tática Vem ir Não, tudo bem Não, não sei se eu Deixou os caras Pelo menos Não é hora que eu recolher Essa bosta É Com certeza Tá com marca de empinar Ué Enquanto o rapaz que pilotava a moto Conta para um dos agentes sobre o seu acidente E mostra os machucados O outro fala Ao telefone Fazendo uma Espécie de Que? Checklist De possíveis Irregularidades Ihhh Tá Esse daí vai descer Esse daí vai descer O cara atropelou o cundinho Olha o instagram do mano aqui Tá ralado Mas tá com o positivo de calor Tá pulando de leve É a moto? Não Os caras fuçam tudo Mano, se tem lâmpada de LED Mano, tudo Eita Dependendo do barulho Vai recolher Pra mim tá com barulho na mão Eita, vai recolher Só por causa do barulho do escape Aquele enquadro cabuloso Tomei foi Mano, os caras quase levou a moto Me deu um socão maior forte aqui no peito Fiquei sem ar, bagulho nosso Levou não, né? Os policiais até porque eu tenho três amigos da Rocam Mas Ser humano é ser humano, né? Em todas as profissões tem Tem uns ruins, bons Mas no final os caras ainda No quesito multa Os caras Não é não, pai? No quesito multa os caras metem só uma Podia ter metido umas três, quatro Então também tem que elogiar, né? Tudo tem que elogiar os erros E tem que elogiar as coisas boas, né, rapaziada? Era pra ter levado cinco multas Só levou uma? Tá bom O mano saiu do lucro, né, rapaziada? Saiu do lucro ainda Então tá suave Tá com a moto Uma multinha só Olha a perseguição Isso é o que? Twister? É não Eu acho que é Acho que é seis cilindros Isso daí Pelo som da moto Eita Ele vai cair Rapaz, vai perder esse jeito E polícia, vai perder Sai, galera Eita Eu sabia, velho Eu sabia que ia dar melhor isso aí Ele não caiu não Miserável, não Derrubou a moto pro cara Não disse? Não disse que ele cai, velho Ele tava todo Ele tava Tá nervoso, tá nervoso Sabia que ia ser lona, mano Acho que é uma face, velho Tá com uma face, eu acho Eita Pegou pra trás Pegou pra trás, filho É uma face, mano É roubada a moto? É É É É É moto roubada Você roubou essa moto onde? Não, não roubei não Olha o policial É menor, filho? Não Eu não roubei não Não roubou? Não Você pegou de onde essa moto? Eu comprei Ele comprou uma moto que já é roubada Você pegou de onde essa moto? Eu comprei Comprou de quem? Não Feira do rolo? Aham Sabia Mesmo a conversa de sempre Vamos ver se o juiz vai abraçar essa conversinha sua aí, tá? Arrubando moto de trabalhador, meu Pegou essa moto quando? Ontem Ontem? Pagou quanto? Hã? Você não sabe o que você pagou na moto? Não Não É que é mentira Pera aí, mano Ladrão burro da posta A menina começar Saiu com essa moto que horas? Gente, não é eu, querendo Tava pro ladrão Mas pera Nada do papo ali O cara tá Tinhoteado mesmo Pagou quanto da moto? Sei lá Tava muito doido Eita Sai com ela tem uns 25 minutos atrás Você tava rodando aí com ela? É? Você guardou ela onde? Lá atrás nos matos Xmato Da posta de 19 Hã? Posto de 19 Você tem quantos anos? Dezoito Dezoito? Dezoito e setenta Ô, véi Eita, a motinha do trabalhador caiu Você vai ali? Paralama dourado Escapa ali, ó Olha o dono da moto Ah, o dono da moto Dezoito e 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 o dono da moto Foi roubado ontem aqui Provavelmente no No chão de tabuão Da certa E aí Conte com Conte com esses guerreiros da noite Que Deus abençoe a vida de vocês Tudo aí Obrigado pela Mais uma satisfação e gratidão Ainda certo Ainda certo Mano, vou falar isso pra você, mano Policial, cara A gente tem que orar por eles todo dia, mano Na moral Porque o que os caras passam De dia a noite Na rua Correndo a andar de ladrão E prende ladrão E o ladrão se solta E vai prende de novo E amanhã Depois ele tá solto E lavar o policial de novo Mano, é complicado, rapaziada Então a gente tem que orar Pedir a Deus pela vida Desse guerreiro que tá na rua aí Porque não é fácil não, mano Vamos embora Pra mais um aqui, ó O Motoka recebe uma Ordem de parada De policiais Da Rocam No bairro Usina Piratininga São Paulo Ó a Rocam Ó a Rocam Vamos ver CGzinha Acho que é uma franzinha, não? Setinha de twist Tudo e tudo Retrovisor bolinha Tá rocando lá de Lander, ó Antônio, rocando o Sampaio É de Lander E a barra Tudo certo? Boa tarde Tudo bom? Não precisa disso não, senhor Não precisa disso não Setes O policiais já vem com a máquina na mão Michael 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 Ferreira Ferreira Isso Michael, então matamos seu nome? Sim, senhor Tudo certo, tinha habilitação, documento? Como que eu pego aqui? Beleza Você falou que não precisava disso? É, da mão Deslaçada Mas o que é que não precisa? Não, tudo certo, padrão, né? Padrão, padrão Estou indo para a entrega, estou com a entrega no chico Estou com a entrega ali? Sim, senhor Será para o que? Para o aplicativo? Vai funde no... Não, senhor Não, 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 não Tudo certo Beleza Beleza Tão caralho no YouTube também Tchau Tchau Tô gavando aí na hora que tiver cortar eu corto o rosto, quando aparecer o rosto do outro É verdade Será que não tem problema não, né? Padrão, né? É É E aí, deve ter Minha moto está em dia, pode puxar que está certinho, apaguei tudo Deixa ela zera para poder trabalhar, senão... Nosso amigo... Que? Nosso amigo Michael ainda não percebeu que este é um policial de poucas palavras Pois é Então, nós temos que estar certinho para não se atrasar, tá vendo? A entrega atrasou, tudo atrasou aí agora Valeu, irmão, obrigado, hein? Tá tudo certo Tem que andar certo por causa dessas horas, assim, que lá já tem como provar E, macha, tropa, os caras estão fazendo o serviço deles E nós também É isso aí É isso aí Com a documentação em dia, o motoca é liberado Os policiais viram que eles Estavam com uma Entrega na Na bag, né? É isso aí Agilizaram ao máximo todos os procedimentos Os policiais Chegando lá vai explicar É isso aí É isso aí A liberdade que a gente tem é essa, mano Andar certinho para não ter dor de cabeça Fala aí Hã? O policial tá ali aí, mano Vai-te embora Fazer suas entregas O outro é para vocês aí, velho Os abençoes Os policiais avistam indivíduos sem capacete Em uma moto Eita Esse capacete é embaçado, né, pai? Eita Deu Vai dar uma pedida, hein? É grauzeiro É grauzeiro Olha Praquinha rapada Puxa, que bicho louco da poxa O cara andando bem de Vagazinha de boa Eita Ô, filha Para aí, cara Para aí, filho Bicho louco da poxa Para aí Para aí Se você me chutar Para, caralho Para, tio Ele ia chutar a polícia O bicho é amarradinho na moto, ó Só ladeira, filho Eita 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 Ou Eu Mano Eu não tinha paciência, não Eu já tinha derrubado ele daí, mano A moral E até dá uma micuda aqui, o bicho Eita, minha, acho que o caramba agora, mano O policial teria que andar com o cara, mano É bração mesmo, mano É bração, é bração, mano A moto não anda não, é, fi Tá de rosca Nem a cinquentinha, mano A cinquentinha dá mais que esse cara, mano O policial andando, tirando onda com ele, ó Eita, o boné voou O boné dele voou, da Ciclona original Ah, que bicho louco da, poxa Agora deu certo Eita, minha, a gente deu Derruba logo esse cara Eita, eita, eita A cinela ficou, já foi o boné Ficou a cinela, acabo de ver agora Vai cair, filha Vai cair, filha Vai cair, filha Vai cair, eita, cara Não é isso pra dar de moto, não, mano Derruba logo esse cara, mano Os policial tá se divertindo com o cara, mano Eita, eita Mano, para aí, caralho Para aí, caralho Para aí, caralho Ele não passa marcha, não, mano Mano, essa foi a pesca aqui, só, mano Vai, vai, vai Vai, louco, já vi, mano Engraçado, laboral Eita, minha, a poxa, mano Ah, a mano pedindo marcha Cadê a marcha? Eita, eita Deita no chão Deita no chão Deita no chão Copô, indivíduo na mão Será que é de menor, mano, assim, mano? A moto sem placa foi recolhida ao pátio E todas as medidas administradas Administrativas cabíveis foram tomadas, mano Será que esse, mano Que loucura do cara, mano Dois indivíduos em uma moto Empreende fuga A rocha Taca bag, taca bag O cara quer fugir com isso, mano Vai aí, meu O policial, o cara quer fugir com isso, velho Mano, isso é o que? Uma CGzinha, pá CG é nada, mano Mata essa Os top é quadrado O cara de XRE O policial de XRE Eita doideira da poxa, mano Vai cair, vai cair, vai cair E, 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 e Eita, dizia, mano Perdeu, perdeu Vai correr aí, né? Eu vou lá no quarto Eita, pô Copão Cadê o outro? O outro desceu Isso aqui é um rio, mano, aí Um dos dois indivíduos foi capturado e encaminhado ao DP Com um simulacro e com uma motocicleta Eita, olha, tava com, vamos dizer assim, um mais softzinha Tá louco, mano, os cara é doidão Acho que o outro fugiu, né? É, não falou nada, o outro escapou É isso, rapaziada, mano, o cara escapou ainda Um escapou, o outro foi pego Mas, rapaziada, que doideus, cês viu, mano? Essa última fuga não, a penúltima aí, mano, foi engraçado demais, mano Achei de rir Ué, louco Esse cara é muito duro, mano Mas é isso, tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do videozão É nóis Deixa aquele likezão pra nós Compartilha aí o vídeo pra galera, beleza, mano? Pros amigos aí que curtem, né, mano, esse tipo de vídeo E tamo junto Valeu Até a próxima Fui